A Câmara Municipal de Guaxupé foi palco nesta terça-feira 28 de fevereiro da eleição dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social. Disputaram os candidatos a representantes dos segmentos de entidades socio-assistenciais, trabalhadores dos SUAS e usuários dos SUAS, onde serão ocupadas três cadeiras para cada segmento e seus respectivos suplentes. A eleição do Conselho atende a três segmentos da sociedade civil, vai ser eleito os trabalhadores, vai ser eleito os representantes de usuários e vai ser reeleito também as entidades que compõem o Conselho Municipal de Assistência Social. O governo vai indicar também mais nove para ficar paritário a representação. O atual presidente ressaltou a importância do voto da população. É importante porque os conselhos são as representações máximas da população. Então a população vai eleger pessoas que vão representá-las perante essas secretarias, perante esses trabalhos públicos que são representados, que são feitos em nossa cidade. Seja na área da saúde, seja na área da esporte, seja na área da educação, é que esse é específico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A apuração dos votos obteve os seguintes resultados. Representantes dos usuários dos SUAS. Em primeiro lugar, Benedito Leite Ribeiro, com 293 votos. Segundo lugar, Marisa de Fátima, com 115 votos. Em terceiro lugar, Everton Daniel, com 85 votos. Representantes dos trabalhadores dos SUAS. Em primeiro lugar, Luan, com 162 votos. Segundo lugar, Gilvânia, com 159 votos. E terceiro lugar, Karen, com 156 votos. Em entidades, sócio-assistencial. Em primeiro lugar, APAI, com 127 votos. Em segundo lugar, Luz da Vida, com 126 votos. E em terceiro lugar, o Bom Pastor, com 120 votos. Na categoria Entidades, entrou APAI, com 127 votos. Luz da Vida, com 126 votos. E o Bom Pastor, com 120 votos. Trabalhador dos SUAS, com 162 votos. A Gilvânia, com 159 votos. E a Karen, com 156 votos. Usuários dos SUAS, entrou o Dito, com 293 votos. A Marisa, com 115 votos. E o Everton, com 85 votos.